E aí galera, beleza? Aqui que eu falo o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo bem top pra vocês aqui, tá ligado? O BlueStacks teve uma nova atualização aí, uma atualização bem top e eu tô aqui na versão 4.230.0.10003 Então, já não esquece de deixar o like no início do vídeo aí, comentar aí sua opinião e é claro, o download do BlueStacks vai estar na descrição aí, tá? Então eu vou tá falando aí sobre esse emulador, vou tá mostrando a minha configuração que eu tô usando nesse emulador, tá? É uma versão bem top, é uma versão que eu tô recomendando pra vocês, eu joguei duas partidas aí, e as duas partidas eu joguei até bem, né? Só que, infelizmente, me trouxe. Mas enfim, é isso, vamos lá pro vídeo. Então, galera, eu vou mostrar aqui os configurações pra vocês, lembrando que o Rodrigo tá na capa, dá um salve aí, Rodrigo. Salve, galerinha. Mas enfim, na questão aqui, galera, aqui o normal, o básico do jogo, tá? Então, minha sensibilidade eu tô usando geral 25, 40 RedDot, 42X, 64X e 20 AWM, tá? E essa aqui é a sensibilidade que eu tô usando, mas é claro, sensibilidade vai de cada pessoa. E lembrando que meu mouse é 1200 dpi, beleza? Em controles, aqui eu usei normalzinho, e esse aqui é meu HUD, onde não tá bugando. Então esse HUD aqui, eu recomendo muito pra vocês, tá? Então eu vou abrir o mapeamento de teclas aqui. Lembrando que essa versão pra você abrir o mapeamento de teclas, é só clicar aqui e bota aqui, ó. Open Advanced Editor. Que título? Meu inglês tá muito bom hoje. Meu Deus, como tá bom. Então, vai tá em modo Smart, tá? E vocês vão mudar pro modo Standard quando vocês abrirem isso aqui. E pronto. Vocês vão colocar essa configuração de tecla aqui que tá perfeita, tá dando muito capa. Então eu recomendo isso aqui pra vocês, tá? E aqui, vindo aqui pro tecladinho, conversa do teclado, eu tô usando sensibilidade Y6, ajuste 10, que tá perfeito nesse emulador. E a sensibilidade do mouse 0.2, tá? E é isso aí, só vocês darem essa copiada aí desse HUD, se vocês quiserem tá jogando safe do safe, tá? E lembrando que é de pessoa pra pessoa, tá? Não posso dar confirmação pra você, eu não vou saber se realmente vai tá funcionando, tá? Lembrando que esse emulador foi testado em computador de 4GB de memória RAM. Lembrando que se você tiver 4GB de memória RAM e um processador de até 1.60GHz, você vai conseguir rodar ele, tá? Então, é isso. Menos que isso, tem vários outros vídeos aí no canal, onde eu mostro emuladores para PCs mais fracos ainda, né? Mas, enfim, é isso aí. Então, o emulador tá super top, tá? Lembrando que eu tô usando as configurações de todo emulador que eu tô usando agora, tá? É basicamente isso. E vocês tão vendo que eu tô usando aqui só 3GB de memória RAM. Então, tipo, mano, tá rodando um liso mesmo com 3GB de memória RAM. E é isso aí, OpenGL, como sempre. E é isso, tamo junto é nóis. E pra quem quiser jogar a mais de 30fps, né? Jogar os queridos 60, 90fps. Vocês vão vir aqui em Scree, plano definido. E vai colocar ASUS ROG Phone 2, tá? E é isso aí. Pronto, vocês vão tá preparado pra jogar. Lembrando que eu não usei nenhum tipo de root, não usei nenhum tipo de configuração fora do emulador. Porque isso tá bugando demais, então eu preferi não colocar isso, tá? Mas é isso, galera. Vamo lá pra esses vídeos aí. Eu trouxe duas partidas de 4x4, tá? E eu quero desculpar vocês aí por algumas vezes que parou de gravar, né? Mas infelizmente isso aconteceu. Mas enfim, tamo junto é nóis. Vamo lá pras partidas. Ó, os dedos recapam no cara. E caraca, só o capo. É... Aí você tá lá de boa, mano. Tipo, de boa, mano. O cara conversa com a família, aí. Aí você lança uma risada. Aí é f***, não tem como não. Não tem como não, mano. O cara fala isso com o sogro dele, tá ligado? Aí é, eu fiz isso mesmo. Ó o cara aqui. Errei os capos, amanhã do Deus. Ai, o cara tá aqui. Mano, engraçado que eu derrubo. Eu derrubei o cara com 10 mil capas. Aí pra finalizar, eu pneu, tiro tudo. Tá ligado? Vem pra cá, vem pra cá pro muro. Boa. Finalizou, hein? Tá onde o cara? Eu preciso... Aqui. Minha corte. Porra. Ele... Tá, tem que ter me dano neles. Mas, claro, joga, 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 joga. Ó, aqui, um comigo. Subiu. Bota a cara, bota a cara. Ah, vou morrer pra esse cara. Tá bom, não. Tamo junto. Eeeh. Pare. Eeeh. Não, para. Não para, não para, não para, não para, não dá. O cara de psicotato passou de ladrão. Ah, meu frio, eu estou atingindo em vida. Poder, poder, eu estou agado. O cara veio aqui. Ah, o cara aqui. Ah, o cara aqui. Eeeh. Vou pegar esse cara, peraí. Tem um cara que me deu um peitão de desenho. Ah, meu Deus, o cara está aqui. Eu abaixei. Eu só não atirando ele porque eu abaixei, senão ele estava ferrado na minha mão. Não sei nada, mano. Pega aqui, calma aí. Pega esse lado, já vi o cara aqui. O cara está aqui comigo. Não dá, tropa. Meu Deus, morri. Morri não, morri não, morri não. Não estou safe. Não, não estou safe não. Travei. Ah, eu te... Ah, mano. Meu Deus, minha mira grudou. Dei peito no cara aqui. Mano, what the fuck? Minha mira não gruda no cara, velho. Tem um cara aqui que me mira no grudou. O cara não está sendo reconhecido. Caraca. Mano, esse cara de novo. Nossa. É o mesmo cara, velho. Nossa. É o mesmo cara. Doeu meu coração. Puta, que pariu, Crank. Tomei, mano. Um crânio. Eu ia zoar com o cara, porque ia dizer assim, mano, o cara só dá. Tiro. Na caixa do pulmão. Mas o cara me deu um tiro na cabeça que eu não acreditei. Meu amigo. Pega aí. Tem um cara aqui. Nossa, quase morri para esse cara, mano. Puta que pariu. Que surto. O cara estava escondido aqui, mano. Os caras jogam escondido, mano. Ainda bem que a tropa não caiu ali, não imagina. Os caras jogam escondido mesmo, mano. Não está nem aí. Salvou aqui já o pequeno gafanhoto. Vamos lá, Maratinho. Caralho, quatro. Os co... Vou estar de deserto para acertar aquele tiro que eu acertei uma vez na minha vida. Nunca mais vai acertar. Nossa. Fui para aberto e não vou mais. Caraca. Os caras estão uns 20 caras lá, velho. 20 peão. Dando de 20 peão também agora. Maria. Ah, tem um cara aqui do lado também, mano. Mano, morri, velho. Não, não dá para ele, não. Bom pezinho, bom pezinho, bom pezinho. Nossa, bom pezinho não. Tu me só tira ali. Fica lá em cima, porra. Nossa, mano. Aí não dá, né, irmão? Oxi. Nossa, dei só peito no cara. Ah, mano, o cara... Mano, eu... Não, qual o nome é que dele? Sub-0. Esse maluco está segurando bem ele de qualquer lugar, velho. Nem eu, velho. É bem porra. Que carro errado é o cara. Não vou dar like. Nossa, obrigado. Mentira, eu já dou like. Moleque, eu dei no primeiro round, velho. Mano, tem um gelo, mano. Não agacha ele, não. Se fosse mais inteligente, eu ficava aí. Eu olhava para trás, que tem um cara nas suas costas já. Ah, mano. Meu Deus, como eu morri para esse cara, velho. Meu Deus, como eu morri para esse cara, velho. Trava de novo. Ah, mano, que isso, velho. Meu Deus, onde a gente está? Peraí que eu... Eu vou perto. Eu posso matar no soco? Já foi. Nossa, quero matar no soco. Ai, no lugar. Desumilde. Esses caras me odeiam, mano. Eu tenho... Já foi. Dei peito, dei peito no outro, né, hein? 150. 200. Ah, eu estou tomando tiro. Como? Olha, esse cara... Esse cara só dá atrás da... Como é que tu caiu, velho? Atrás da parede, cara. Deu, 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 deu. É isso aí, fêmea. Então é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo bem básico do básico. Mas é mesmo, só para mostrar esse novo emulador. Juro para vocês que aqui, essas duas partidas que eu joguei, foi as duas primeiras partidas que eu joguei nesse emulador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like só no vídeo. Tamo junto e nóis. Falou, valeu e fui. Dá um tchau. Valeu, tropa. Tchau, tchau.